Aqui tem a saída de praia azimia, que tem um tutorial no canal, só que, infelizmente, não tem como usar, porque um ratinho veio e roeu. Então, o que eu vou fazer? Vou desmachar, então, vou mostrar pra vocês como é que faz pra desmachar. Pode iniciar pela parte do acabamento da manga, sempre a gente inicia pela última coisa que a gente fez. Então, o acabamento da manga, o acabamento aqui do decote, só que eu vou desmanchar pela parte de baixo aqui. Aí, eu vou até nesse buraco. Caça onde finalizou. Aqui. Aí, pode usar uma tesoura pra fazer isso. Eu tô usando desmanchador de ponto. E aí, só puxar o fio e ir enrolando, né, novamente, pra não embolar todo, você perdeu o fio. Se preferir também, pode ir desmanchando fazendo outra peça, né, ao mesmo tempo. Só que eu vou desmanchar aqui e não vou fazendo uma peça agora. Acho que tá bom. Agora eu vou ir fazendo essa peça. Aí, a linha, quando tá, tipo, desmendar, eu vou, faço assim mesmo. Tem outras maneiras, mas eu prefiro fazer assim. Aqui, você pode cortar o sucesso. Mas eu vou enrolar com ela mesmo. Depois eu vou e corto. Desmanchei até essa parte aqui. E aí, eu vou ver se eu aproveito esse detalhe aqui, porque aí foi até onde que tava o ruído pelo rato. Resolver desmanchar tudo, eu vou ter que desmanchar essa parte aqui primeiro. E aqui eu não tinha feito o acabamento ainda do decote, então, não tem problema. Aí, eu vou ver se eu faço alguma coisa. Se eu fizer, eu mostro pra vocês o gravo. Eu vou ver se eu fizer falando alguma coisa, porque eu não tenho mais dessa linha. E eu não sei se eu acho o tom exato, né, porque depende do lote e muda. Então, ficou esse roll. Eu vou fazer alguma coisa. Não sei o que ainda. Esse foi o fio Charme da Círculos. Eu vou colocar o vídeo, o link para o vídeo, que tá no canal Claudinei Antunes, pra vocês, na descrição desse vídeo. Porque eu não vou postando aqui nesse canal, não. Mas o vídeo tá disponível pra vocês. Como faz essa saída de praia, vai o que vocês querem fazer aí. Porque é fácil, ótimo pra quem é iniciante. Beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.